Aí, isso daqui não é história não, certo? Não é livro de quadrinhos não, irmão Isso aqui é história real Kiko ZL na voz Antigamente Antigamente Tava igualzinho o prego na areia Hoje tô firmão, batia o prego na madeira Não é fácil correr e não ser acompanhado Tem maus que vem para o bem, cê tá ligado Nada é contra a maré, dia sem descanso Do outro lado tinha terra firme me esperando A esperança era a lanterna na escuridão Desci escadaria sem pegar no corrimão Confesso que já tropecei, não foi só uma vez Só que eu me levantei, só que eu me levantei E quem viu, viu que na minha volta eu capichei E quem viu, viu, e quem não viu, mentiu E quem não viu, mentiu E se hoje, nós passar de foguetão Cagada na garupa, empinando o rabetão É que nas antigas, vida não foi fácil Vem a cruz abaixo, que agora tamo voando baixo E papá, parará-rá-rá, ó E papá, parará-rá-rá É o DJ Ney É o DJ Ney Brincadão, tá? Brincadão, tá? Antigamente, tava igualzinho o prego na areia Hoje tô firmão, batia o prego na madeira Não é fácil correr e não ser acompanhado Tem maus que vem para o bem, cê tá ligado Nadei contra a maré, dias sem descanso Do outro lado tinha terra firme me esperando A esperança era a lanterna na escuridão Desse escadaria sem pegar no corrimão Confesso que já tropecei, não foi só uma vez Só que eu me levantei, só que eu me levantei E quem viu, viu que na minha volta eu capichei E quem viu, viu, e quem não viu, mentiu E se hoje, nós passar de foguetão Cagada na garupa, empinando o rabetão É que nas antigas, vida não foi fácil Pego se abaixa, que agora tamo voando baixo E se hoje, nós passar de foguetão Cagada na garupa, empinando É que nas antigas, vida não foi fácil Pego se abaixa, que agora tamo voando baixo E papá, parará-ra-ra E papá, parará-ra-ra E papá, parará-ra-ra